Ah, 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 ah Agora vai Então vai Tu gosta de baile funk De baile de quebrada Tu gosta de baile funk De baile de quebrada Se grotar na 17 O pesadinho te ataca Chacoalha, chacoalha Chacoalha, rabeca safada Chacoalha, chacoalha Chacoalha, rabeca safada Tu gosta de baile funk De baile de quebrada Tu gosta de baile funk De baile de quebrada Se grotar na 17 O pesadinho te ataca Chacoalha, chacoalha Chacoalha, rabeca safada Vá da cana, pô, cê, dê, cê, barulga, pelô Vá da cana, pô, cê, dê, cê, barulga, pelô Tica, 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 bom Tica, 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 bom Mas daqui não tem dinheiro, sem mal no meu peru Tica, 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 bom Tica, tica, bom Eu acho que é isso aqui É... Não mexe com o DJ Não mexe com o menor PR não Senão ele vai aceitar o grave no seu pote Ei, porra Agora vai Caralho, então vai Tu gosta de baile funk, de baile de quebrada Se brotar na dezessete o pesadinho te ataca Chacoalha, 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 rabeta safada Tu gosta de baile funk, de baile de quebrada Se brotar na dezessete o pesadinho te ataca Chacoalha, chacoalha, rabeta safada Se brotar na dezessete o pesadinho te ataca Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Não mexe com DJ Não mexe com o menorPR não Senão ele vai aceitar o grave no seu ponte E aí, porra!